Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado O que as gringas pensam sobre o Brasil? É isso pessoal, vamos ver aqui o que é que as estrangeiras pensam do Brasil Mas antes de mais nada, eu tenho que dar o meu muito obrigado aos membros aqui do canal principalmente ao Gabriel Silvamonte, ao Murilo de Melo e ao Jusiel Barbosa que são os membros de nível 2 Os nomes de todos os membros vão estar a aparecer aqui na tela se vocês quiserem tornar-se membros também para aparecerem aqui, vocês podem clicar no botão Seja Membro tem lá vários níveis de apoio, cada um com os seus benefícios e vocês vão contribuir imenso para ajudar o canal a melhorar cada vez mais Muito obrigado a todos os membros Se vocês ainda não me seguem nas redes sociais o Instagram e o Twitter são aquelas que eu mais utilizo os links estão aí no primeiro comentário fixado sigam-me lá e vamos aqui para o que interessa Vamos lá ver aqui então pessoal, o que as gringas pensam sobre o Brasil Este vídeo é do canal Mundo do Filipe eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição e foi um vídeo que teve muitas views teve mais de um milhão de views viralizou bastante, portanto, não sei deve ser algo interessante, vamos ver aqui, ok? Bora lá! Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala o Filipe mais uma vez fazendo um vídeo para esse canal e galera, como muitos de vocês estão me pedindo para fazer a parte 2 da entrevista eu decidi hoje gravar com o meu amigo Romerim só para eu chegar aqui a qualquer momento e eu vim hoje aqui com a camisa do Brasil para representar acompanha aí, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal se quer acompanhar mais vídeos tamo junto, valeu e é nóis Feira de Fairfax Ok Olha aí, quem é brasileiro agora? Ora pessoal, quem é aí do Brasil? Já viram? As estrangeiras, as gringas dizem que os brasileiros são bonitos, hein? Já viram? Que sorte! Um doce de amendoim Paçoca eu também nunca comi, honestamente e gostava bastante e gostava bastante porque deve ser muito bom mas infelizmente ainda não tive oportunidade eu acho que vou... eu acho que aqui em Portugal é fácil de encontrar na verdade portanto tenho que experimentar isso eu gosto muito de amendoim eu gosto muito de manteiga de amendoim etc portanto tenho a certeza que também vou gostar bastante de Paçoca eu sei que é tipo um doce que eles fazem, não é? eu acho que... eu acho que é bastante bom o quê? peraí, como é que é? do you guys have the nude beaches? foi isso que ela disse? a parte negativa do Brasil lá tem aquelas praias que as pessoas andam peladas as pessoas andam nuas isso são praias do nudismo, não é? aqui em Portugal isso existe existem praias onde as pessoas andam completamente despidas nuas sem roupa nenhuma isso aqui em Portugal existe no Brasil também, pelos vistos isso não existe nos Estados Unidos? isso não existe nos Estados Unidos? o que? sobre o que? como nude beaches? isso é uma coisa brasileira? não, eu não acho que so não peraí, não é o carnaval? é o carnaval no Brasil? sim, no februário Rio eu sei que eu sei? sim tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem o carnaval é muito conhecido, não é? o carnaval brasileiro tem muitos skatistas bons, bem, isso acho que é verdade, não é? eu acho que até me lembro nos Jogos Olímpicos existia uma skatista, uma skater ela ainda era jovem, agora não me lembro do nome dela, não sei se era Raissa ou algo assim, não sei, eu posso estar a inventar, não tenho a certeza mas sei que ela fez muito sucesso nos Jogos Olímpicos e ela era brasileira, eu lembro-me disso o que você мне? o que você quer dizer? o que você quer dizer? o que eu quero dizer? eu não sei o que você quer dizer? eu não sei o que está tudo? sim, certamente o que você quer dizer? Do you have it? Does it have meat in it? No. Oh, ok. Ok. Is it like candy? It's kind of a peanut. It's really good. Ok. I'll try it. I can't open it with my nails. Oh, I think I got it. Is it nasty? Oh, it's good. It's good. I like it. It's good? Yeah. Like it? Uh-huh. Guys, I brought it here. Listen to me. Paçoca, man. It's a success. Everyone is enjoying the Paçoca. It's crazy, man. It's a good guy. One positive one, man. Paçoca should be very good, right? The way he makes everyone happy with the Paçoca here in the United States. I mean, I don't... Bad bitches. People aren't educated. So you think they're smarter than you guys? Is that what you're saying? No, right? No, typically. No, typically, like a... That's like a thing. Like a... Brazilians are like... Smarter than you guys? É assim, eu não quero ser preconceituoso, mas realmente nos Estados Unidos... Muita coisa que eu já vi, aquilo é burrice, ok? Há muita gente nos Estados Unidos que não sabe nada do que existe fora dos Estados Unidos. Tipo, há lá muita gente que não faz ideia, tipo, não conhecem os países, não sabem nada, mano. Tipo, não sei. Eu acho que as pessoas nos Estados Unidos, em geral, existe muita gente com muito pouca cultura. É claro que isso não é uma regra, não é? Claro que há pessoas muito inteligentes também nos Estados Unidos, mas... Daquilo que eu já vi, acho que há muita gente nos Estados Unidos completamente ignorante. Isso é verdade. Portanto, não me admira nada que no Brasil haja pessoas muito mais inteligentes. Os brasileiros, eu tenho a certeza que são muito melhores do que os americanos em geografia. Aliás, qualquer pessoa, qualquer país do mundo, qualquer pessoa de qualquer país do mundo é melhor em geografia do que um americano médio. Porque, é sério, mano... É com cada coisa, mano... Eu já vi com cada resposta, mano... Eu já vi vídeos de pessoas de Portugal a perguntarem coisas sobre países estrangeiros americanos e eles não sabiam nada, mano. Eles não sabem nada do que existe fora dos Estados Unidos. É chocante mesmo. Aliás, mesmo dentro dos Estados Unidos, há muitas coisas que eles não sabem. Eu já vi, tipo, vídeos de americanos que não sabiam sequer qual era a capital do próprio país. Cenas, assim, completamente ridículas mesmo. Rio de Janeiro é a única cidade conhecida no Brasil, vocês já repararam. Não, não. Você conhece algo sobre o carnival? Sim, a statue, sim. O carnival? Eu conheço isso por causa do filme Rio. Sim. O filme de Rio. O filme de Rio. O que você mais gosta do Brasil? O soccer? Os caras? Eu não sei. Eu gosto do soccer. Os caras? Você acha que os caras são sexistas? Você acha que os brasileiros são sexistas? Sim? Eu não sei. O que você acha que os caras brasileiros são sexistas? Eu posso dizer uma palavra ruim, então... Sim, sim. O que você acha que os caras são sexistas? Sim. Eu ouvi que os caras são sexistas. Eu ouvi que os caras são sexistas. Sim. O que você acha que os caras são sexistas? Você nunca gostaria de visitar o Brasil? Sim. O que você vai visitar? Você disse, por quê? Onde? Você conhece Rio? Sim, sim. Eu vou para Rio. Vocês são do Brasil? Sim. Você tem que me colocar aqui, mano. Você tem que colocar algumas fotos? Não, não. Fala-me, EFEMI DJ. DJ AYY underscore bacon, EFEMI. Um upcoming youtuber, Niggas. So, se inscreve-me, EFEMI. Para todos os brasileiros, check isso out. Todos os brasileiros que estão aqui no Instagram. Dopeuskj. Vamos fazer publicidade, já. Dopeuskj. Vamos, mano. Dopeuskj. 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 Mano, porquê que o Rio de Janeiro é tão famoso? Tipo, eu não sei. Alguém sabe explicar. O Rio de Janeiro é extremamente famoso comparativamente às outras cidades, não sei porquê. Dopeuskj. O que você acha que é uma negativa sobre o Brasil? Eu não tenho ideia. Socorro? Então, o socorro é uma boa coisa. E a boa coisa sobre o Brasil? É futebol. Ele tem muita pobreza. Você quer estar no Brasil também? Vem lá. Então, qual é o seu nome? Cathy. Amara. Amara. Beleza. O que você acha dos brasileiros? Os brasileiros? Os brasileiros? Eu, pessoalmente, já estive com um homem brasileiro. Ele era um fã. Mas eu acho que ele era ele. Ele era ele. Ele era ele. Nós estamos tranquilos. Eu sou amada com um homem brasileiro. Ele é muito bom. Ele é muito puxado. Ele é mais puxado do que os brasileiros. Vocês queriam visitar o Brasil? Definitivamente. Onde você vai visitar? Provavelmente o Rio. Eu quero dizer, os lugares básicos. rio de janeiro. Mano, já se sabe. Todos os americanos ou só conhecem o Rio de Janeiro. E é aqueles que conhecem, né? Imagino que haja alguns que nem sequer o Rio conhecem. Mas realmente, não entendo, mano. Porque é que o Rio de Janeiro é extremamente popular em comparação às outras cidades brasileiras. Será que era porque... Não sei. Deve ser por causa dos filmes ou algo assim. Provavelmente, não é? Vocês conhecem alguém famosa do Brasil? Não. Neymar. Neymar. Um... Soccer jogador, não? Não. Vocês conhecem o DJ... Um... O que é o nome? Alok. Alok. DJ? Não. Vocês conhecem o Bolsonaro? O presidente? Não. Não, eu não ouvi de ele. Infantemente. Não. Ele faz algo engraçado. Ele diz, assim. You know, can you precisar do that? Oh, what? Um... E, assim... Hahahaha! Can you? Yeah. Hahahaha! Forte abraço. Ahahahaha! Affiliado! Fala. Do you wanna say anything in portugues? Oh! Oh. I feel like I know one word. I've listened to a song in portugues. It's not. I don't. Nossa! Nossa! Ah sim, você me mata, é aquela? Eu acho que é aquela. Muito obrigado. É, essa música foi muito popular, eu lembro-me perfeitamente. Isto para aí que é, 2011 talvez, 2012, não sei. Eu lembro-me que essa música, mano, tocava em todo lado essa música. Aqui em Portugal também. Muito obrigado, muito obrigado. Rapaziada, tá gostando do vídeo, vai deixando aquele like maroto, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando notificação, pra não perder nenhum vídeo no canal desse malandro aqui. Bem, acho que foi isto, basicamente, né? O que é que vocês têm a dizer aí, pessoal? Comentem aí. É assim, nota-se que as pessoas fora do Brasil, a maioria delas conhecem apenas o Rio de Janeiro, que é tipo, é o local mais turístico de sempre no Brasil, o que nem faz muito sentido, porque na verdade São Paulo tem muito mais pessoas, é uma cidade muito maior, mas é mais desconhecido, não sei porquê. É claro que o Rio de Janeiro, normalmente, quando os filmes se passam no Brasil, é quase sempre no Rio de Janeiro, deve ser por causa disso também. Por causa do Cristo Redentor, que é basicamente o maior monumento, o monumento mais turístico do Brasil, e mais conhecido internacionalmente, deve ser por causa disso, imagino eu. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, se vocês gostaram, já sabem, deixem um like, inscrevam-se aqui no canal, clicando no botão vermelho, se gostarem do conteúdo, e se gostarem mesmo muito, cliquem também no sininho, para ativarem as notificações e não perderem as novidades. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, eu sou o Blue, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho